Pessoal, agora a gente vai falar de um assunto que é muito procurado no nosso suporte. A gente vai falar sobre as configurações. E o que seriam essas configurações? As configurações, você, gestor de RH, vai poder liberar o acesso de gestores da sua empresa. Gestores, supervisores, encarregados ou líderes, vai depender de como você chama aí na sua empresa. Então, esses próximos vídeos a gente vai aprender como configurar o acesso para que esses gestores participem. Como? Primeira coisa, vocês vão informar para o PeopleNet RH quem são esses gestores, esses supervisores. Segundo, a gente vai aprender a criar esses perfis de acesso com limitações e acessos de acordo com a definição de vocês sobre a sua empresa e as permissões cabíveis de acordo com a sua análise. Por último, a gente vai criar esses usuários para que esses gestores possam acessar o sistema e quem sabe, de acordo com a sua análise, participar de uma avaliação de um colaborador ou até mesmo atribuir anotações e competências a um colaborador, trazendo mais proximidade da sua filial ou da sua loja para o RH. E também fidelizando as informações, centralizando essas informações todas no PeopleNet RH. Então, é isso que a gente vai aprender aqui no Configurações, tá? Mas, temos aí uma novidade que é o módulo Meu RH. O módulo Meu RH a gente também vai aprender nesses próximos vídeos que trazem o quê? A possibilidade de você, gestor de RH, liberar o acesso da central de funcionário para todos os funcionários. Então, eu, como funcionária, vou conseguir acessar a minha central de funcionário, vou conseguir ver, por exemplo, os treinamentos que estão programados ou que já foram realizados ou até mesmo os vencidos. Eu vou conseguir ver alguma informação, se você tiver integração com o PeopleNet SST, sobre uma troca de EPI. Então, eu, como funcionária, vou conseguir ver quando é o meu próximo exame. E o principal, o módulo Solicitações, que pelo Meu RH, o seu funcionário vai poder enviar solicitações direto para o PeopleNet RH, para você, gestor, trazendo, aproximando essa comunicação gestor filial, gestor loja com o RH. E também trazendo essa proximidade de funcionário em comunicação com a gestão de RH. Tudo alinhado dentro do PeopleNet RH, com as informações todas inclusas dentro da central de funcionário. E é isso que a gente vai verificar agora. E é isso que a gente vai verificar agora.